Yasmin Turbininha é a rainha do arrocha e o Kikuaré é a irmã rei do Mequetrefe Coisa leve né pai Tama xerecada por cima da pica, vai sua puta, sua vadia Tama xerecada por cima da pica, vai sua puta, sua vadia Tama xerecada por cima da pica, sua puta, sua vadia Pá novinha lá da bacia do Bequet do Castelli Tama xerecada por cima da pica, sua puta, sua puta, sua puta Tama xerecada por cima da pica, sua puta, sua puta, sua puta Pá novinha lá da bacia do Bequet do Castelli Tama xerecada por cima da pica, sua puta, sua puta, sua puta Oi isp entre violeta mais conhecido que perda de cara Que lá na mangueira Vote pra botar do encaixada muito brabo Encaixa leg botar do botar do encaixada Vote pra botar do encaixada muito brabo Vote pra botar do encaixada muito brabo DJ Milton chega de pista E os Itacana novinha Quando o Lizzy está tocando E os Itacana novinha Toma 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 Mas sua puta, sua vadinha Já vai xerecada por cima da pica Sua puta, sua vadinha Pá novinha lá da bacia do bequei do Castelli Pá novinha lá da bacia do bequei do Castelli Senta, caceta, caceta, cacerequinha vai Rebola com coisa Senta, caceta, cacerequinha vai Rebola com coisa Pá novinha lá da bacia do bequei do Castelli Pá novinha lá da bacia do bequei do Castelli Na pirouma, 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 pirouma... Eu tô num praia encaixa, lembre, botado tá botado encaixado é pra eu voltar pra botado encaixado, é muito brabo quando eu volta pra botado tu fica Imlo queijo, não depois da assim vai se abra Não encaixa lembre, botado tá botado encaixado é pra eu voltar pra botado encaixado é muito brabo, quando eu volta pra botado tu fica Imlo queijo não depois da assim vai se abra DJ сдел bin ch completa optical use ta cana novinha Mandulice está tocando e hoje está cana na vida Escuta, analisa, depois tu baixa e me passa Essa aí é Esmin Turbininha, sempre mijando na cara